Idosos em Viana ganham assistência através da casa do idoso. O espaço de acolhimento vai atender os idosos do município. Trabalhar com prevenção é chegar antes do dano e do mal. E com isso, nós trabalhamos chegando antes, isso vai possibilitar ao idoso uma promoção de saúde. E nós trabalhamos aqui no centro com essa promoção, com essa prevenção, para que o idoso possa ter mais qualidade de vida. A estrutura já está funcionando na rua da Veneza, bairro Careca. Os idosos atendidos serão monitorados por meio de cadastramentos individual e sobre cuidados de diversos especialistas da saúde. Eles vão vir aqui, porque as visitas aos acamados, isso continua sendo um serviço da saúde da família, da equipe de PSF. Aqui é um serviço de referência e também porta aberta, que eles podem vir, sentir a necessidade do atendimento que a gente vai oferecer aqui, eles podem vir direto ao centro ou agendar, se tiver disponibilidade, ser atendido na hora. Depois nós teremos atendimento de endocrinologista, que nós não tínhamos no município, geriatra também, que é um médico específico para a saúde do idoso, além de todas as outras especialidades, que é nutricionista, fisioterapeuta, assistência social, psicólogo, e todas as demais especialidades que vão estar dando atenção à saúde do idoso, que é o que o idoso nesse momento precisa, que é trazer o idoso para próximo da comunidade, não acabar com esse mito de que o idoso tem que ficar em casa. Não, tem que ser o idoso dentro da sociedade. E faço um convite à população vianense, a todos os idosos, que venham conhecer a casa do idoso, que façam parte da casa do idoso, onde vocês vão fazer seus acompanhamentos de rotina aqui na casa, com todas essas especialidades, e não só para o GAI, mas é para todos os idosos de Viana, tanto sede quanto zona rural, e que isso não sirva só de ser um local de consulta e volta para casa, que seja um local realmente de acompanhamento da saúde dos nossos idosos.